Onde é que eu vou fechar aqui? Vou levar. Pega a chaveira. Deixa a chaveira e puxa pra lá. Fica aqui. Vai lá? Não. Estou com... Feche na água. Vai lá? 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 Vai lá. Tem cinco não, vai lá. Tem cinco não pra entrar. Tem cinco não pra entrar, tá? Aqui. Porsche 911. Duas... 911 Porsche. Logo dois, mano. Esse aqui tem interior vermelho. Olha que dó. É o outro aqui, mano. É o outro aqui, mano. 511 Turbo. 3. 3, 9611 Turbo. O mesmo lugar, o mesmo posto Vai lavar, mano Mas nem tá sujo, tá limpinho, tá ligado? Mas vai lavar, vai lavar. Tchau, tchau. Rapaziada, um dos modelos da McLaren que eu acho mais bonito. Um dos carros mais bonitos da McLaren. Eu gosto demais desse modelo. Um dos carros mais bonitos da McLaren. Um dos carros mais bonitos da McLaren. E aí, a gente vai lavar. Um dos carros mais bonitos da McLaren. 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 Um dos carros mais bonitos. Um dos carros mais bonitos da McLaren. Um dos carros mais bonitos. Um dos carros mais bonitos! Caralho! Entendeu? Não... E aí, chapa, beleza? Beleza! Isso aí é a minha galera! Foda-se que o dó é botão fechado no restaurante. Lá no outro ponto, lá bateu? Não, não, lá tem um carro, hein? O Ricardo, para eu tomar batalha no P4? Não, eu sou o nosso serviço, certo? Eu sou o mesmo. Vamos falar, cara, é o negócio de vidão aqui na mesa. Todos têm que ser. Não, e os caras não aprendem. É, eu esqueço onde... É, eu acho que vou correr, né? Eu acho que vou correr, não é? Vamos lá, vem lá! Ah, com o lado, a gente vai ligar... Ah, com o lado, o lado, a gente vai ligar... Ah, lá, e o lado, o lado, a gente vai ligar... Ah, com o lado, o lado, se vai ligar... O que é isso? Obrigado.